Fala pessoal, Cristiano aqui da Crescer Indústria de Automação, eu vou trazer aqui para vocês o seguinte, quem não sabe a gente tem um treinamento na plataforma Udemy que é de Arduino, ele tem quatro módulos, tem até o primeiro módulo é gratuito que é mais básico e aí depois vai os módulos seguintes que tem um de Arduino ainda mais avançado, depois um de comunicação serial que a gente faz um supervisório com Visual Basic e também tem a parte de Wi-Fi com SP8266. Esse Wi-Fi com SP8266 na época que a gente criou era inicial ainda as bibliotecas dentro da ideia do Arduino e elas foram atualizadas. Então eu vou trazer aqui para vocês esses vídeos e esses vídeos compõem o blog. O blog vocês vão ter acesso aqui na Crescer, engenharia.com e vocês têm aqui essa aba blog. Vocês clicando aqui, eu estou postando agora essa série de vídeos e vai ter um blog também organizando esses vídeos mostrando como utilizar esse exemplo atualizado para o SP8266, que também funciona no SP32. Para quem quer programar um HTML mais básico, é um bom exercício. Então vai estar aqui dentro dos nossos blogs, vocês pesquisem por SP8266 e vão poder encontrar aqui, tá? Então o que que o início aqui, tá? Vamos pegar o início. É esse exemplo aqui, ó, que é um novo exemplo estável do SP8266. Onde é que vocês encontram esse cara? Uma vez que vocês prepararam a IDE para estar programando o SP, deixa eu mostrar ele aqui, deixa eu mostrar ele aqui, ó, programando o SP8266, tá? Ela prepara uma série de exemplos aqui para nós. E nessa parte aqui, ó, deixa eu ver, aqui, nessa parte aqui, SP8266 Wi-Fi, tá ali em exemplos, vem até aqui, né? Tem este exemplo aqui, ó, Wi-Fi manual web server, tá? Aí vocês cliquem nesse exemplo aqui. Primeiro passo para fazer os primeiros, primeiro teste aqui, né, que eu vou estar fazendo nesse vídeo aqui, ó, é colocar o teu SSD da tua rede Wi-Fi e a senha aqui, tá? E aí carrega este código no SP. Deixa eu abrir o monitor serial aqui, deixa eu limpar e vou dar um reset aqui no SP. Então ele vai fazer a conexão aqui e recebe um IP do teu, da tua rede Wi-Fi, tá? Vocês copiem esse IP, pegam ele, colocam aqui num browser, tá? Esse meu IP aqui termina com 106, dê em Enter e aí já vai abrir essa página aqui. E é daqui que vai começar o nosso exercício, tá? O objetivo vai ser chegar numa tela com botões aqui que vão ligar e desligar relés, tá? E a gente também vai ler a entrada digital, vai acionar a saída analógica, tudo dentro aqui do HTML. Deixa eu mostrar aqui, ó, esse exemplo básico aqui, ele vai desligar o LED. Aqui ele liga, aqui. Não funcionou. Sugestão, monitor serial, ó. Aqui no monitor serial, deixa eu deixar os dois abertos aqui. Aqui no monitor serial é onde a gente verifica o sucesso do código, tá? Então ali, ó. Clica aqui, liga o LED. Clica aqui, desliga o LED. Aqui no monitor serial, ó, a gente vai vendo como é que a coisa acontece, tá? Vou falar a última coisa sobre esse código e encerro esse vídeo aqui, ó. Então aqui no setup, ele faz toda a parte de conexão, configuração do SSD, do password, né? E aqui é interessante também olhar o monitor serial para ver o que está acontecendo. Mas a primeira melhoria efetiva aqui do código é essa linha aqui, ó. Esse código lá no início, 2015, que era o primeiro código de exemplo, ele travava e a gente não sabia onde é que ele estava, tá? E ele estava justamente aqui nessa etapa. Então agora, já nessa aí, nesses novos exemplos, né? Já tem esse aqui que é um time out. Ou seja, se o cliente não ficar available em cinco segundos, ele despreza aquela tentativa de conexão. O cliente é o browser, tá? Então aqui já tem essa primeira robustez aqui do código. Ok, pessoal? Então a gente vai começar aqui essa série de vídeos para tratar esse exemplo aqui e fazer um HTML básico aí para controle do SP. Um grande abraço, até o próximo vídeo.